Fala galera, manhã com o Soft na área, mano, nos trazendo pra vocês o primeiro vídeo do ano careca, é isso mesmo, não, não que eu tenha cabelo, né, como diz o Léo aqui, só que porque a minha mãe botou os bonetos tudo, velho, mais de 20 bonetos dentro da máquina de lavar, e eu tô sem boné pra gravar, legal viu, legal, muito obrigado, então já para o que você tá fazendo, te inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o teu like, beleza, porque hoje, mano, vai ser o seguinte, um aviso muito rápido pra vocês, esse GP aqui vai ter qualificação pra vocês e vai ter a corrida, show de bola, qualificação e corrida, bacané, aí o que que acontece, o próximo vídeo, que é o último, que é a Abu Dhabi, A gente vai fazer em live hoje, às 15 horas, então, assim que você sair desse vídeo, já vai lá pra The Live e fica esperando que quem sabe a gente seja campeão, show de bola, então presta atenção nisso aí, que domingo, né, então no caso hoje, que esse vídeo vai sair no domingo, então no caso hoje, você tem que vir pra The Live pra assistir a final daqui do nosso Fórmula 1 2019, show de bola, Vamos lá então, estamos com 320 pontos, assumimos a pole, meus chefes de equipe estão todos aqui, o limpador de vidro aqui, da equipe, que é o Shidori, ele chegou aí de volta, tá legal, tô zoando, Shidori, eu tinha demitido o Shidori, o Shidori veio cá e quis reivindicar, mas o PH também tá aqui com a gente. É, tem essa não, tem essa não, tem essa não. Salve. O Guima também tá aqui com a gente, o Leozão, meu chefe de equipe, meu conselheiro, né, é meu conselheiro, galera, é meu conselheiro, o Léo é meu conselheiro, o chefe de equipe mesmo é o PH, agora é o PH. Lembrando, lembrando vocês que o Guima existe, tá gente, e o canal de... Aqui, lembrando vocês que o canal dos meninos vão tá aqui na descrição, então vai lá, segue todos eles que eles vão começar a postar a Fórmula 1 2020 também, então vai lá, beleza? Vamos lá então, vamos pra City of America, eita, Brasilzão, não é possível que eu não vou ganhar em casa, né, PH? Não é possível. Ó, a gente vai te passar um acerto campeão aqui, eu e Chegem já teve muitos bons resultados com esse acerto. Com esse acerto? Tem estilo Verstappen? Estilo Verstappen, estilo Verstappen. Porque pra quem não sabe, gente, essa daqui é a pista do Verstappen, né, Verstappen tá ganhando tudo, né, Léo? Verstappen é rei. Verstappen tá escabuloso, né, minha. Verstappen é demais nessa pista. Então vamos lá, ó, eu, como o vídeo vai ser inteiríssimo, meu Deus, vai dar uma hora de vídeo essa brincadeira aqui, hein. Eu vou pular pro treino 3, não tem como eu pular. Não, faz o seguinte, faz o seguinte, faz o treino livre 1, daí tu vai pra qualificar e depois em corrida. Beleza, então rapaziada, eu vou fazer o treino livre 1, 2 e 3 aqui, e já já eu volto com a classificação em corrida pra vocês, beleza? Tamo junto, já já eu volto. É, galera, fizemos aqui os treinos de classificação, os treinos de classificação não, os treinos livres, né, e diz o PH que eu tô andando de um jeito aqui que dá pra entrar na LNAV ou PH? Cara, tá, mas se você fizer agora na classificação, aqui ó, já tô colocando aqui, se você fizer 1, 9 alto, você já pode correr na LNAV tranquilamente. Ah, lasqueira, tá vendo? Eu já posso correr no profissional, rapaziada. Então vamos tentar fazer 1, 9 aqui pra ver se a gente dá conta? Vamos pra classificação, pesado. Lembrando a vocês que tá na dificuldade que vocês sabem, né, porque tem gente que tava me perguntando aí, Michael, por que que você tá andando tanto assim? Não, é porque a gente evoluiu, não é, Chidori? Foi uma evolução. Concorda comigo, Chidori? Chidori não tá conversando mais. Concordo, concordo. É, a evolução, cada vez. Uh, 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 uh. Levar alguns minutos pra colocar você na pista. Essas Mercedes de hoje em dia, tudo quebra. Tudo quebra, mano, mano. Aqui, ó, antes da gente começar o treino de classificação aqui, mano, o treino, a classificação, né, o Qualify, vou mostrar pra vocês de novo aqui, sem corte nenhum, pra vocês verem que está no especialista. Beleza, PH? Beleza, Chidori? Beleza, Léo? Tá todo mundo vendo aí. A gente não duvida, não, a gente... Não, mas eu tô mostrando pra vocês, pra galera ver, porque tem gente que fala abobrinha aí, tá ligado? Então vamo lá. Fica ali nos comentários, uh, uh, uh. É, uh, abobrinha, abobrinha, arroz e feijão, tá ligado? Então vamo lá. Mano, deu vontade de cagar, mas eu vou... Nossa, não, 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 não. Deu vontade, pique, pique. Agora não. Vou ter que ir agora não, vou segurar a bosta aqui, vambora. Ouça, você esqueceu de tirar o combustível soft. Ah, desgrave o combustível. Mas tá, vamo fazer aqui, vamo fazer aqui, vamo fazer o combustível. Se eu fazer o inoque com combustível cheio então, eu sou cabuloso, hã? Não, isso aí anda junto com o D.P.O. Filipe. Vambora, vamos ver se está dando a questão para ele. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Chupa que é de uma. Coloca na Elenave. Vamos colocar na Elenave. eu voltei aí, voltei e já espirou voltou do almoço? eu já, é, voltei do almoço espirou já tá lavado um nove, um nove baixo que isso? boa soft e com o tank é cheio oxi, será que eu aumento a dificuldade agora? ué a volta já acabou já ah não, ele tá fazendo outra volta ah não, ele tá fazendo outra volta bati o tempo de novo rapá me respeita posso aumentar a dificuldade agora soft? sem combustível sem combustível sem combustível e troca os pneus também não tem mais muito o que fazer aqui não, pô 1 e 9, 372 quantos que você falou que eu já entrava no profissional, Chidoro? você lembra, Leo? um nove alto um nove alto, eu já fiz um nove baixo é, já pode entrar no profissional mas quer tentar superar seu limite ou não? não, não, já tamo na classificação tá bom não é rapaziada? tá bom vamos pra corrida vamos pra corrida guardar carro assim ou tô feito de guardejo aí não sei se aguenta isso aí já fez o TV de casa, né? já fez o TV de casa já fez o TV de casa já fez o TV de casa caramba, velho nossa que top não, eu fiquei mais feliz ainda porque eu não tinha conseguido fazer isso no treino livre, né, Leo? eu falei assim, mano e com a classificação do Léo vamos rever o nosso top 3 hoje Oliveira Remilton e Sebastian Vett com o fim do treino classificatório temos a ordem do grid definida para a corrida de amanhã acompanhem com a gente carro é bom, mano o carro é top o carro é da hora nossa tá com um setup muito do capiroto, Leo o carro tá muito bom Leo você é o cara que vai me deixar levar essa esse campeonato aqui, tá ligado, né? oh, yeah você é o cara yeah, yeah PH detalhes técnicos o Guima voltou do almoço tô precisando tá limpo os pneus lá pra corrida tá limpinho, chefe passou passou a cera a cera passa mais aderência passou tô pretinho na volta do pneu como é que tá em entrevista lá com com a McLaren lá você conseguiu um bom resultado tente repetir a dose na próxima corrida, certo? tem tem tem? tem uma serinha que passa pra ter um pouquinho mais de aderência caralho, velho cês já viram quando eu coloco o pneu nos box, o pneu tá brilhando? aham depois ele fica escuro? é uma serinha, é tipo uma colinha pra ter mais aderência passou a colinha lá vira vai ser até pretinho, rapaz passou até pretinho vai ser até pretinho, rapaz vambora é o cara profissa e isso vamos largar na pole com um excelente tempo o PH me desafiou, tá ligado? a fazer um em nove alto eu fiz um em nove pátio com tanta certeza já vamos falar com o Cezão lá o Chipa colocou é, já recomendo já recomendo já recomendo essa subidinha a subidinha do café é é do café é depois da quarta e da quinta a sexta eu posso só tirar o pé não é isso? é, eu tiro o pé e coloco uma quinta ou uma sexta demorou se quiser até se o pneu não tiver tanto aderente você dá um tapa pra nós por aí padrão de Suzuka lá que eu te falei, velho tira o pé, reduz, pá considerando o resto do grid nós temos Vettel, Verstappen, Charles Leclerc véi esse carro meu tá muito roubado, viado Soft, é só fazer o dever de casa hoje, hein Soft me demorou sei que você está correndo em casa você tá em casa, hein? pra perder não não se arrisca à toa abaixa o combustível vou baixar a porra nenhuma não vambora vou deixar nas vinte vou deixar nas vinte seja que Deus quiser, hein conto com vocês tenta se colocar um pouco mais por dentro porque senão você vai ficar muito por fora da cor o RS fica no alto pra cá não volta rápido ele largou muito bem eu acho que nem precisa já abriu para os adversários agora é só manter o hit pegar o cafézinho aqui já limpei os pneus hoje essa gruba calma, Soft é meio pedal, depois você enferra isso vai fazer ela quando to alinhar o carro não vai voltar para o pera e quando to alinhar o carro não vai voltar para o pera E aí e não pega a zebra de dentro essa curva é perigosa mesmo um monte de gente já morreu nela já E aí E aí e a potência do motor vai cair um pouco parece haver desgaste tá de sacanagem E aí e nós temos o motor de final de campeonato é desse jeito E aí E aí E aí E aí Tenta ser mais progressivo no pedal você vai encostando enquanto ele vai aliando você vai acelerando E aí E aí Essa é a última volta de combustível que eu te dou pra você usar de rico, vou só. Pois é, eu já tenho que fazer a varia pra andar na rica. Tá andando a padrão. Tô andando a padrão, tá? Tá malagada na padrão. Na próxima volta, põe-me um pouco pra não sair bastante deles. Deixa eu colocar depois do feed. Não, mas tu vai fazer umas duas voltinhas só pra tudo ficar mais leve. Não é porque eu tô tranquilo. Não vai que bota mais potência ou roda numa porra dessa tipo aí que não tá bolado. Não vai rolar. Então coloca só nas retas. Coloca nessa subida aí, por exemplo. Certo, estamos monitorando o desgaste na combustão interna. Saiba que vamos começar a ter perda de potência. Vai colocar nessa reta aí. E aí até o final. Vai deixar na rica. Vamos chegar lá no final. Até o final da reta eu posso. Deixa. Criatura, nunca muda. Não muda. Deixa eu falar. Não muda em curva. Não nem a reta que tem que fazer isso. Tem que ficar na porta. Não, já é. Tem muita mania que fazer isso em curva, pê. Não mexe com as coisas em curva. Concentra a marca correta. Agora o soft progressivo, devagar no pedal. Isso, soft. Fica perto dele para na reta e você abre asas e jantar ele. Seu carro está aí mais reta. Quando o cara for te passar na reta assim, você pode fechar de uma vez. Se o cara não estiver do seu lado. E aí Nance-as de Nance-as de Amém. Amém. Foi na rica. Tá na rica já. Tem que administrar esse RS aí. É, a bateria tá acabando. Deixa no baixo pra recarar. Com uma nova estratégia disponível no PMS. Tá no ritmo bom de correr. O ritmo é mais ou menos um outro. Tá bem. Agora tu volta ao quadro. Mas ele que volta no final de carreira. É, freqüente que o RS tá recarregando. Fica só trabalhando na rica. Isso tudo. Fica. 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 A pergunta, vocês acham que ele consegue fazer todas as voltas de médio? Oi? Vocês acham que ele consegue fazer todas as voltas de médio? GIS? É. Ah, pode colocar as médio. Ele tá com 48%. Tá um pouco. Eu acho assim, tem que pegar e pegar aqui. Dá pra ele colocar nas retas, ele bota no alto. E no miolo, ele... A gente não precisa tanto de RS, bota no médio ou baixo. Pode ser também. Fazer trabalho. Agora tu vai botar uma mistura na rica e a resta no alto. Só atira lá no final da outra reta. Estamos chegando na janela de parada. Você vai de pneus duros. Duros? Duros, médio. Tá tranquilo. Não era médio não, pô. Agora tu baixa. Médio, padrão. Boa. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Boa. Boa. Se você fosse de médio, se eu não me engano, você tem que fazer duas paradas. Três paradas. Duas paradas não, pô. Tô duro, tu vai trocar o duro e vai usar por causa da coisa. Não, gente. Mas ele tá fazendo oito voltas de macio. Não faz sentido usar o duro. Então eu não sei, velho. Pra mim, lá quando ele escolheu, eu tava no médio, velho. Também. É, então. Deve ter bugado. Não, ele tá no... Que tava selecionado era duro. Aí a alteração de estratégia provavelmente ia trocar pro médio. Então, troca estratégia. É, dá pra ser tudo. Isso. Tem um pouco. É. Você tem que procurar esses putos não e depois, velho. É, tem que usar. Onde você abre o menu pra gerenciar bateria, é só você ir mais pro lado e ter a seleção de pneus. O menu que você usa pra gerenciar bateria e combustível. Eu não tenho. Tem um ruim, tem. Sabe as setinhas que tem no câmbio? Onde é? Tenta apertar elas pra ver se vai. Ah, troca. É o botão 18 que ele vai pro lado. Toca o botão 18. É. Botão 18 é... É o meta de combustível? É o meta de combustível? Mais um. Mais um. Isso. É o A, não. É o botão A, na verdade. Isso. Aí, ó. Ali embaixo, ali, ó. Pneu. Médio. Não. Não tá intermediário. Não tá intermediário. Não tá intermediário. Sai, sai, sai. Que susto, tragédia. Mano, foi. Foi no... No... No canto do... Aí, ó. Os pneus que eu passei pretinho, ó. Relaxa. Os pneus que eu passei pretinho, vai dar bom. Eu queria saber o porquê que tu entrou nessa volta. Eu também não entendi. Ah, eu... Eu lá mesmo, né? Não entendi. Hã? Era aquela volta lá mesmo? Não. Não era nada. E porquê que você entrou no pit também, não? Fiquei em choque. Vai ter que trocar agora teu... Vai apertando naquele botão que tu apertou pra ir nesse bagulho aí. Agora, rapaz, você vai ter que, ó. Pézinhos de tinderela, viu? Cuidado esses pneus aí. Vai ter que durar oito votos. Vai. Um... Massinho. Durou dez. O que que ia dizer que ele vai durar? Oito. Ah, mas vai que, né? Aperta no... Qualquer botão aqui? X ou A. É... Agora você vai apertar o... O botão do volante. É o... Primeiro da direita. Não. O botão do volante tá tudo alterado. Ah, então... É o botão... É o botão... É o botão sete, pô. Não. Aperta o... É o GV. Isso, isso, pô. Ah, é isso. Bota no auto só pra parar da ICRS aí depois. Vai, vai, de boa. Vai, vai, de boa. Tá passando o Remington lá agora. É, tu já é o primeiro, já é o Remington tá atrás de você. Tá em primeiro. Os caras da frente não pararam ainda. Meu Deus. Meu Deus. Eita porra, velho. Tô muito errado. Funcionada. Nunca nem... Mano, ainda bem que a gente conseguiu alterar, velho. Eu nem sei como que a gente fez isso. Juro pra você. Mano... Ele tá com o intermediário na hora de quem tá. Eu tive que abrir... Eu abri meu profile aqui. Tá intermediário? Tava. Se fosse na LNAB, pode ter certeza que eu ia dar o intermediário. Verdade. Na porra, é só. Ele está no pitlane. Ele está nos boxes. O cara ia meter um pneuzão de chuva. Dane-se. Se fosse na LNAB, ia ser obrigado a usar aquele. Bota o RS no alto. Bota o RS no alto. Calma, calma, calma. Ele que bateu em mim. Eu não vou te ver, não. Tá, eu sei. Mas só ter calma. RS no alto. Eu vou. Fica tranquilo. Soft, você está com excesso de combustível. Você pode dar uma queimada. Eu não paro ainda não, relaxa. Fica tranquilo. Foca na corrida. Foi a panção aí. Ele é o primeiro colocado, velho. Ele é o primeiro virtual. Caraca, que é a campanha do pit. A lidade de card. Ah, ele me trocou agora. Eita, não é rally não. Espera aí. Foca na corrida. É quase o povo. Eu vou tentar fechar a tela. Vou deixar ela lá. Vou deixar ela lá. Deixa o Humberto ali. Você está olhando agora. Está conseguindo mexer no RS, combustível de voo. Não precisa. Está tranquilo. Na verdade, talvez precise por conta do que a mistura dele está na regra, né? Isso. Mas depois na reta ele vai mexer nisso. Agora tu vai correr essa força. Na reta, você fica apertando o A até trocar de novo lá para a mistura. É o botão lá. O A. Pode tentar apertar. Mais um. Dois. Mais um. Já é. Vai. Agora só. São só quatro voltinhas para você correr para a braça. Então, acalma o coração e fica tranquilo. Mas tem um ritmo confortável. Tem combustível para cerca de cinco voltas. Então, acalma o coração e fica tranquilo. 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 Amém. 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 Está um ritmo muito bom, Soft. Parabéns. A maioria das 11. Chega, é essa. Que coisa! Que coisa! Que coisa! E aí, só que você respira, falta dois, volta só pra você estourar o champanhe Calma, velho Eu sei que tu tá naquele início de corrida lá Esse é o ritmo que você está tendo aí, você tá aprendo Só não precisa cortar curva, não precisa se apavorar, tá bem Exatamente E pode ficar tranquilo, o Rem e o Trivistado estão brigando com o sol, então eles vão perder tempo nisso aí E aí E aí Pelo setor dois, setor dois mais rápido. O combustível está bem. Muito bom. Você está controlando bem. Progresivo, Sérgio, calma. Agora, Sérgio, é só correr com o abraço, meu querido. Nossa, isso aí, rapaz. Caramba, velho. Nem piscar, eu tava piscando, oi tá ardendo, viado. Ainda bem que tu não tem um... A equipe da Mercedes teve um desempenho fantástico hoje. Eles devem estar orgulhosos. Anthony Davidson, o que você acha... Será que já dá pra ser campeão nessa? O gerenciamento dos pneus deve ter sido muito importante nesse resultado. Depende, ele tiver chegado atrás do Vestop. É, o remédio do Vestop. Trata-se de manter essa corrida de forma consistente no maior trecho de corrida possível. Então, a capacidade de manter bons tempos e ainda usar bem o volante, ou para os pneus, foi aí que a corrida foi ganho. A Mercedes está no topo novamente depois de um fim de semana excelente. Mas aí, Léo, será que o nosso querido... Chegou em terceiro! Hã? Será que o nosso querido Michael Phelps vai ser campeão? Será? Ué, só depende de nós, né? É, agora... Agora depende de quantos pontos tu tá na frente do... Do Hamilton. Mas... A taça já tá praticamente na mão. Acho que é melhor isso. Então, vamos rever a classificação dos pilotos. Oliveira aumenta a sua liderança no campeonato. Depois de uma corrida incrível, quem foi o melhor piloto do dia pra você, Anthony Davidson? Normalmente, meu voto vai para o piloto que tiver feito algo impressionante durante a corrida. Mas nesse caso, fique mais impressionado com o Nico Hockenberg e sua corrida limpa durante a prova. Não vamos mais ter mudanças na liderança do campeonato de construtores. Mas... Mais uma vitória segura da Mercedes que conseguiu garantir o título dos construtores. Uma performance incrível de toda a equipe. Enquanto isso... E ele tem que chegar em primeiro de qualquer jeito. E melhorou sua posição no campeonato. Bom, Anthony. Termina mais um fim de semana fantástico para o automobilismo. Obrigado a todos que nos acompanharam e até a próxima. Fiz a melhor volta. Não, eu tava andando bem, mano. É. Quer ver os melhores momentos? Vê os melhores momentos aí. Vamos ver os melhores momentos. Tem que mostrar a época. Na hora que o Hamilton me passou, velho. Graças a Deus eu consegui manter a calma. Tá ligado? Eu larguei muito bem, velho. Muito bem. Nossa, essa largada aí foi muito violenta. E ninguém passou de mim, vocês viram? Ninguém, velho. E tu abriu muito espaço já no início, ó. Olha lá, quando o Hamilton passou. Eu falei, o hotel e a Ferrari vêm junto, mano. Por causa de um erro meu, tá ligado? Esse carro meu, mano, tá... Esse carro meu tá... Roubado. Tá indecente, velho. Tá indecente, tá roubado. A gente parou, você percebeu, até de mexer na árvore. Porque quanto mais eu mexo, daqui a pouco eu bora. Eu vou dar a volta no último, tá ligado? Não, tá roubado o carro demais, velho. Tá baixinho o carro, hein? Tá baixinho. Tá baixinho. Vai embaixo. É o carro lixadeira, pô. É o lixadeira, hein? Ali foi o quê? Depois que eu saí do pit, né? Eu já tava com a amarelinha. Ah, não mostrou o pit, velho. Eu fiz uma ultrapassagem muito doida ali em cima da raia. Vixe, sou o carro. Olha, velho, meu carro sai de fumaça demais, velho. Sai de fumaça demais, velho. Sai de fumaça demais, olha lá. Olha o outro aí, até a de trás lá, porque tava muito pouco. Olha lá, ele bateu em mim, filha da zona. Bateu em mim, não. Eu abri pra fazer a curva e peguei nele lá. Então ele bateu em mim e não sei o quê. Mas porque, mano, na hora da corrida você não percebe isso, não, velho. Na hora da corrida você não consegue perceber isso, não. Agora que eu lixadeira, eu que abri pra fazer a curva. Aí deu nóis, né? Essa geometria que eu passei pra ele é muito baixa, velho. Muito baixa. Bota baixa nisso. O carro fica arrastando no chão, velho. É fixo, irmão. Respeito. Hoje tá no Brasil, tem que apresentar, né, pai? Manos, lembrando a vocês... Ó, lembrando a vocês, a mulher vai falar comigo aqui, peraí. Deixa ela falar que eu vou avisar um arrecado e pô... Ah, não. Ela não falou nada comigo. Só porque tu comentou. Ela já não tem mais nada pra vir cutucar, tá ligado? Graças a Deus. Ó, lembrando a vocês o seguinte. A McLaren me quer e eu de graça. Olha lá. Volta pra lá, velho. Eu acho que eu vou falar mesmo. Ó, lembrando a vocês o seguinte, rapaziada. Que agora o último prêmio... Muito obrigado. Foi incrível ver você no pódio. É nóis, né, Ema? Você tá ligado? Ema, Ema, Ema. Cada um dos seus problemas. Ó, vou falar um bagulho pra vocês aqui. Sério. Sério mesmo. Agora, Abu Dhabi vai ser transmitido ao vivo. Se Deus quiser, a gente vai ser campeão ao vivo. Lá na The Live. Agora, às 15 horas. Ah, se eu for, vou dar uns tapas no 6. É, então não perca. Se nós já pensamos, mano, eu não ser campeão, eu vou ficar muito bolado. Puta que pariu. Nossa, mas eu te dou ali um tapão na nuca. Eu vou tacar os pneus que eu limpo e eu vou tacar na sua cabeça. Entenderam, rapaziada? Às 15 horas de hoje, lá na The Live, primeiro link da descrição. Vem todo mundo em peso pra ver a grande final aqui do Fórmula 1 2019. E lembrando a vocês que amanhã tem Fórmula 1 2020 fresquinho. Então, não te perde, beleza? Fica com Deus. Até a próxima e que, se Deus quiser, nós vamos ser campeão. Tamo junto. Falou. O canal do menino tá aí na descrição. Valeu.